Por que comigo não dá certo? Por que que comigo nada acontece? Por que que comigo eu só me relaciono com trastes? Então, gente, primeiro nós precisamos compreender o que você vibra dentro de você, qual o lixo que você carrega dentro de você. Sentimento de rejeição e abandono como Elaine? Então, quando você chega vazio num relacionamento, você não tem nada pra doar, você não tem nada pra dar, você precisa receber. Porque você está vazio, só que a pessoa que você vai se relacionar também está. Talvez um nível, então, apenas um pouco acima. Talvez ela simplesmente esteja um pouco mais inteira do que você, mas também precisa receber. Receber. Então, pensa que você precisa receber e ela precisa receber. O que aconteceu aqui? Nada. São duas pessoas de costas, uma pra outra, por que as duas precisam receber. Só que pra você dar, pra você ser um doador, você precisa atuar, estar inteiro. Ser a tua alma gêmea, encontrar a tua alma, se aceitar, se amar, aceitar todos os teus atores. Então, eu entendo o processo de estar solteiro. É um processo de cura. É lindo. Eu tinha consciência que cada pessoa que estava chegando durante esses seis meses, que foi o começo do ano passado que eu fiquei solteira. Eu entendia claramente que essas pessoas, elas estavam me curando. Eram pessoas que estavam me curando. Por quê? Porque elas representavam as minhas feridas. Todas essas pessoas, elas vinham pra curar uma parte minha que estava ainda ferida, que estava ainda machucada. Então, o grande salto, o grande salto, o grande tapa na cara que eu tenho hoje pra você, dentro do segredo do relacionamento é quando Elaine, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me cuide, eu quero alguém que eu tenha segurança. Então, uma grande dica pra você é, você precisa ser o que você quer ter. Então, durante esses seis meses, eu estava disposta a me tornar aquilo que eu queria ter na minha vida. Eu queria ter um relacionamento de alegria, eu queria ter um relacionamento de amor, de honestidade. Honestidade, honestidade é o primeiro valor, e até hoje, na minha relação com o Fernando, honestidade é o que nos une, é honestidade. Pra mim, isso é extremamente importante. Eu queria ter um relacionamento de honestidade, então eu precisava ser honesta comigo. Eu precisava ser honesta com o mundo e com as pessoas, se eu poder ter honestidade de alguém. Eu queria ter um relacionamento de muito amor, de muita cumplicidade. Eu não queria ter um relacionamento a dois. Eu queria ter um relacionamento a um, onde nós dois somos um só. Era isso que eu desejava pra mim, e pra eu poder cocriar isso, eu me ancorava em casais que representavam isso pra mim. Eu não queria com que ele tivesse a vida dele e eu a minha vida. Eu queria com que a gente tivesse a nossa vida. Com que a minha vida fosse a nossa, com que a vida dele fosse a nossa, com que a minha família fosse a nossa vida. Com que a minha vida fosse a nossa vida. Legenda Adriana Zanotto